Música Bem-vindos ao Márcio Clube da Especial No programa de hoje a gente vai falar sobre Star Wars Vader Alvo Isso aqui é um encadernado da nova fase da Panini com as revistas de Star Wars Ela vinha publicando em vários formatos Desde que ela passou a publicar só as coisas da Disney, da Marvel, Disney E ano passado deu pra sentir que ela meio que perdeu a mão nos lançamentos Assim, provavelmente deve ter caído as vendas e ela não sabia bem como terminar ou se abandonar de vez E começou a lançar vários encadernados, acabou com a revista mensal Teve vários personagens, vários títulos Como o Paul Dameron ou a Doutora Afra Que saíram só em capa dura O que fica bastante impossível pra muita gente comprar E, bem, terminou ano passado Terminaram todos encadernados dessa Que a gente pode dizer primeira fase da Marvel Ou segunda fase de Star Wars na Marvel Primeira fase da Disney De Star Wars na Disney E aí, esse ano, ela reformulou o formato E vai recomeçar tudo Aqui, inclusive, tem a indicação das coleções anteriores Eu comentei sobre quase tudo Eu ainda tenho que ler esses daqui Os três encadernados do Paul Dameron E os três da Doutora Afra Mas eu cheguei a comprar umas promoções de 40, 50% Que teve no começo do ano Tanto é que eu pensei que a Panini ia abandonar Star Wars Mas, no fim, ela veio com essa nova leva de revistas Começando por Vader Alve Mas tem essas outras aqui Uma do Kylo Ren Que é pequenininha, acho que é de 100 páginas Uma minissérie Essa, os Caçadores de Recompensa Que é a continuação do Star Wars Vader É a continuação direta Embora, provavelmente, dê para ler de forma independente Já nos Estados Unidos, está com o terceiro arco Seria o terceiro encadernado Tem Star Wars Alta República Que começou a sair como revista mensal E essa outra Star Wars Que eu esqueci qual é o nome Mas ela vai se passar Entre o segundo e o terceiro filme da série clássica Eu não sei quantas edições que vão ter A outra teve 70 e tantas Essa aqui é a primeira encadernada Acho que das seis primeiras edições Enfim, né? Que se passa depois do retorno do Jedi E antes Depois do Império Contra-Ataque E antes do retorno do Jedi Enfim, aí a gente vem para Star Wars Alvo Vader Essa história foi lançada entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 E foram em uma minissérie de seis edições para testar esse novo momento de Star Wars Também na Marvel Que ia dar início a essa nova mensal, esse novo título Que é o Caçadores de Recompensa Provavelmente, na vibe do Mandalorian Que fez bastante sucesso O roteiro é do Rob Thompson E a arte são de várias pessoas Com uma colorização Bem clara Em muitos casos Acho que ela é muito A parte digital pega bastante pesada Em alguns momentos Ela fica até... Ela perde a definição Mas não compromete O que a gente tem em Star Wars Alvo Vader? A gente tem três narrativas acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo Na verdade, duas ocorrem ao mesmo tempo E a outra se passa no passado Contando a origem de um personagem A gente vai acompanhar o Darth Vader Indo atrás de um grupo rebelde Que não são os rebeldes Mas é a mão oculta Que é um grupo de... Que está traficando armas E ele trafica armas Para vários grupos Inclusive para os rebeldes Então, o Imperador não quer que isso ocorra E do outro lado A gente tem esse carinha aqui Que parece o Exterminador do Futuro Ele é o Beilert Valance Ele é um caçador de recompensas Que foi contratado Para matar o Darth Vader Aham, claro, né? Tá certo que vai funcionar Principalmente O cenário todo engessado Que é o cenário de Star Wars A gente tem um grande problema No cenário Nos quadrinhos de Guerra das Estrelas Não por causa dos roteiristas Tem roteiristas bons Esse roteiro tá bem legal Tá bem divertido Gostei bastante da história Mas não tem o fator surpresa Com alguns personagens clássicos Darth Vader aparece Ele é... Ele acaba chamando a atenção Para si Como sendo o protagonista Não é Na verdade ele é um antagonista O principal É esse Beilert Valance Esse caçador de recompensa Mas ele chama atenção Ele que vende a revista Na realidade Mas assim O problema das revistas De Guerra das Estrelas Em geral Dessa pós Fase Pós compra da Disney É que eles querem inserir As histórias Dentro De momentos Dos filmes Entre momentos Dos filmes Dos filmes clássicos Principalmente Mas também dos filmes Mais recentes E ao tentar inserir Dentro desses momentos Com personagens Icônicos Dessas franquias Acaba engessando Porque nada Pode acontecer de verdade Nessas revistas O roteirista tem que Sambar Para conseguir trazer Alguma coisa interessante Que Ainda tenha Algum ar de novidade Então Star Wars Alvo Vader Acaba ficando Nessa mesma pegada A gente sabe Que o Vader Não vai ser morto Então logo A gente sabe Que os Caçadores de recompensa Eles vão acabar morrendo E é nesse jogo Talvez que tenha Alguma Alguma coisa mais interessante Alguma surpresa A história vai ocorrer Justamente isso Os dois caçando E uma cronologia Se formando Para contar O histórico Desse personagem Do Vence O treinamento dele Como que ele se transformou Nesse ciborgue De onde que ele veio Na verdade ele vem De um planeta minerador Que toda a família dele Trabalhava como escravo Até que veio o império Acabou com esse sistema Escravocrata Mas também Colocou esse planeta Em outro sistema De escravidão Não direto Mas indireto Aquele sistema De escravidão Que a gente conhece Que é o liberalismo O neoliberalismo Onde você Acaba ficando preso Pelo trabalho E por um trabalho Que não vale nada Vale muito Para quem está Te explorando Mas não vale nada Para você Que é a mão de obra Trabalhando Enfim O Vence acaba saindo Desse ciclo E se transforma Primeiro Num soldado Do império Até que ele se Desilude Do império E vai Tomar o próprio caminho Já como um ciborgue É um desenvolvimento Bem interessante E tem tudo o cara De ser A criação Do Rob Thompson Mas o Vence Ele já vinha Ele já tinha participado Ele já tinha aparecido Muito Muito antes Bem Nesse momento Da fase Disney Ele já tinha aparecido Em algumas revistas Do Han Solo Eu não sei Se a revista mensal A revista Adaptação Do filme Han Solo Numa breve participação E numa outra Que aparece o Han Solo Sendo treinado Como um dos pilotos Do império Não lembro se isso aqui Foi publicado aqui no Brasil Ou não Mas o personagem É muito mais antigo Nos anos de 2015 Ele estava dentro De um suplemento Da linha de RPG Da Fantasy Flight Que foi lançada Desde 2013 A Galápagos Chegou a lançar O primeiro Acho que só o primeiro A caixa básica E o primeiro livro Aqui no Brasil Teve vários E o personagem É apresentado Num desses suplementos O de Caçadores de Recompensa Mas o Baylor's Balance Ele surge mesmo Nas revistas Da Marvel Dos anos 70 Olha só A primeira Aparição Foi na edição Número 16 De Star Wars Lá em 1978 E ele é uma criação Do Ark Goldwyn Com o Walter Simonson Ele aparece Em algumas Em algumas histórias Já com esse Caçador de Recompensa Meio ciborgue No final da edição Tem essa revelação Que ele é meio ciborgue Ele jura vingança E ele volta Realmente No retorno Do caçador Que já é Pro número 26 Alguma coisa assim Então ele tem Algumas participações Nesses clássicos Do Star Wars As primeiras revistas A primeira adaptação Do universo Para os quadrinhos Que foi publicado Aqui recentemente Pela Planeta da Agostinha Eu tenho a coleção E putz Eu sei que ela nem é Tão boa A questão de tradução Principalmente Os números Mais avançados Mas por gostar De Star Wars Eu precisava ter Precisava ter Essa compilação De tudo Que foi lançado Ou quase tudo Que foi lançado De Star Wars A revista Do Planeta da Agostinha Essa série Ainda deixa de ver Com algumas coisas Que não foram completas Da época da Dark Horse Mas enfim Depois da Dark Horse Veio a Marvel E agora a gente está Nesse novo momento Marvel Onde o universo Legends Que foi intitulado Como Legends Ele vem sendo Revisitado E vem sendo Chupinhado Por bem Ou por mal Essa adaptação Do Valance Ela é uma boa adaptação Eu acho que é uma boa Inserção do personagem Nesse novo universo Aqui a construção Dele Ela é bem legal O passado desse Caçador de Recompensa É bem estruturado E a relação dele Com o Vader Também é interessante Porque existe Uma coisa Ainda maior Do que caça E caçador Respectivamente Os dois são caça E os dois São caçadores Nessa história O roteiro Como eu disse Ele é bastante engessado Em relação a Darth Vader Mas tem algumas viradas Interessantes Principalmente no quinto capítulo Que eu não vou Mencionar Revelar O que acontece No quinto capítulo Mas é também Uma forma de Direcionar para esse Novo título Que ia ser Ia ser lançar Logo mais O quadrinho aqui Da versão nacional Ela tem toda aquela Pomposidade Atual Que é o jogo Desnecessária Eu acho até que A parte de Design gráfico Ela é bem feita Nas coxas Inclusive essa parte Que a gente tem A parte pré-textual Porém ela tem Um texto Muito legal E esse passado Do Balance Ele é Ele é mencionado Aqui nessa introdução Que vale bastante A pena ler Para se interar Quando que ele foi criado Essas informações Que eu passei agora Enfim É uma revista Divertida Ela tem um ritmo Muito bom Tem essas viradas De roteiro Que valem a pena A arte Tem hora que fica Bem fraquinha Tem hora que é Apenas ok As criaturas Que são criadas Elas são muito boas Ela tem aquela Imaginação Do universo De Star Wars A imaginação Para as criaturas Alienígenas Das mais variadas Tem algumas referências Por exemplo Essa página aqui Ela vai remeter muito A forma original Do Vader Lá nos anos Na verdade Antes dos anos 70 Que depois Foi revisitado No roteiro original Que recebeu A quadrinização No início dos anos Nos anos de 2010 Foi publicada Aqui pela Panini Também Então É uma revista interessante Ainda mais Se você for Então É uma revista interessante Ainda mais Se você for Ler A revista About Hunters Na Caçadora de Conrecompensa E é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o Shopping do Presto Facebook Me sigam no Instagram Na roupa Presto Gown Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com uma resenha nova No Instagram Tem o Fortaleza Quântica Entre no Spotify Ou no Anchorage Procura Por Fortaleza Quântica E vocês vão descobrir Vários programas Com discussões sobre quadrinhos Cinemas e séries Onde eu e amigos meus A gente faz essa Essa conversa Bastante divertida De vários Sobre vários temas Além disso tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal O Darth Vader Ele tem Tem na Amazon Dá pra comprar por lá Mas também dá pra comprar Na loja da Panini Ou então Nas comic shops E bancas de jornal Então tenta ajudar As bancas de jornal As comic shops Pra Pra que o nosso mercado Ainda exista No pós pandemia Porém Se vocês querem ajudar o canal Tem essa Essa possibilidade De clicar no link Aqui embaixo E fazer Suas compras na Amazon Então faço a seguinte sugestão Compra na banca O Darth Vader Porém clica no link da Amazon E compra um computador Uma televisão Um Não sei Um ventilador Ou qualquer coisa Nessa loja E aí isso reverte Pelo menos Uma parte Aqui pra eu Trazer mais e mais Revistas um pouco diferentes É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos